guia-me sempre meu senhor guia meus passos salvador é isso mesmo gente hoje a gente tá aqui na cidade de lajeado estamos aqui né com jonathan fernandes meu fotógrafo aí né que vai tá fazendo esse novo projeto jonathan aparece aqui né crente ele que vai tá fazendo né o projeto fotográfico aí né de cd piano e voz né e também tá o silas aqui com a gente silas vem aqui aparecer também gente possível assim sabe não gosta de aparecer mas vai ter que aparecer e conosco tá também aqui né o pastor tiago lá de são leopoldo né que tem sido uma benção canal de benção pela nossa vida aqui nessa cidade então estamos aí gente daqui a pouquinho vocês vão poder né tá conferindo aí a benção que vai ficar esse projeto fotográfico tenho certeza que é uma benção do senhor jesus vai ser aí nosso décimo né quarto cd tão aguardem aí né mary ellen piano e voz cds da arco cristã e do cantor cristão e ó não esquece www.mary ellen.com.br beijo e deus abençoe